Agora vocês vão ver por dentro do afiliado Faixa Preta pela primeira vez em público, se liga. Essa daqui é a área de membros, beleza? A gente está fazendo constantes atualizações, mas basicamente isso aqui é a área de membros. Tem todos os módulos aqui. Deixa eu abrir aqui logo no Boas Vidas para a gente poder dar uma olhada aqui no começo, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Exatamente o que você precisa aqui, tá? Então a gente tem aqui a introdução, evidentemente, né? Que a introdução é onde você vai ter a introdução, as boas-vindas, né? Eu vou te explicar a dinâmica de como é que a gente vai trabalhar aqui dentro. Então tem aqui, tem a aula mais importante desse treinamento. Lembrando que esse mapa mental aqui, ele é disponível para os alunos, para utilizar como material de apoio, tá? Então aqui tem as boas-vindas e tem a primeira grande aula. Essa grande aula aqui, como sair da faixa branca em quatro passos simples, ela é uma aula que a gente tem por definição, por categoria, os estágios das pessoas, entre faixa branca, azul, roxo, marrom e preto, evidentemente, né? Por conta do jiu-jitsu. Então a gente tem os níveis, né? A gente sabe quem é a faixa branca. A faixa branca, ela vai até determinado momento. Então quando a gente sabe quando o cara é a faixa branca. Então aqui são os passos para ele poder sair da etapa inicial, que é a faixa branca. Então tem todos os pontos que vai te colocar no game. Antes de ir para o jogo, mano, precisa disso daqui. Tu precisa sair da faixa branca, tá ligado? Porque na faixa branca é muito ruim. Então aqui tu vai sair da faixa branca. Tu vai entender tudo o que você precisa para poder sair da faixa branca. E aí começa de verdade o curso, tá ligado? Porque aqui não tem como. Tu tem que saber sair da faixa branca. Enquanto tu está na faixa branca. Como é que tu vai saber se tu está na faixa branca? Eu estou na faixa branca, eu não tenho projeto, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mano. Isso aí é a faixa branca, tá ligado? Zerado, sem nada, ok? E aí a gente vai... A faixa branca é uma hora e meia, é uma aula ao vivo, tá? Só para introdução. Aí a gente vai para a seleção do nicho, que é a primeira parte importante que a gente precisa, né? Na seleção do nicho, você precisa de entender o conceito. Então tem a introdução, tem a diferença dos sites de nicho e sites de autoridade. Tem aqui a caça, os nichos, como que você encontra. Tem o meu método, que eu uso para poder encontrar. Por que que você deve utilizar a Amazon como programa de afiliados. Tem aqui como encontrar programas de afiliados, caso você não queira usar a Amazon, caso você não queira utilizar a Hotmart, caso você não queira usar a Eduz, caso você não queira usar nenhuma das plataformas conhecidas. Você não sabe, mas tem milhares de programas de afiliados que pagam fortunas. Por isso que eu acho tão absurdo quando a galera fala que só tem o Exxon para a Moniquezão, sabe? Tem milhares e milhares de programas de afiliados, você nem imagina. E aí depois a gente tem essas quatro aulas aqui, juntamente na seleção do nicho, que a gente fez para poder reforçar, tá ligado? A galera estava tendo muita dúvida ainda, então foram quatro aulas ao vivo, que foi como passar qualquer concorrente. A gente tem o X da Questão, que é... O X da Questão... O X da Questão foi irado, mano. O X da Questão foi um encontrão online que a gente fez, tá ligado? Com geral. E, mano, olha aqui, ó. Três horas e quarenta de encontro, mano. Que essa daqui foi de nicho que depois desse daqui, irmão, não tem história. Todo mundo conseguiu entender de verdade como encontrar nicho, mano. Foi bem intenso essa parada. Então foram três horas de conteúdo lá, a gente fez cálculo, mostrei números, a parada foi bem surreal. Depois tem uma outra aula aqui também, que é o Bons Artistas Copiam, Grandes Artistas Roubam. Que é mais uma estratégia que a gente usa também para poder conseguir encontrar mais nichos. E esse aqui também, como selecionar nicho. Basicamente, esse daqui, esse módulo é de nicho, né? Então a gente tem quatro aulas ao vivo aqui de nicho. Pra não ter problema. Depois a gente entra na parte de On-Site SEO. Essa parte de On-Site SEO é muito interessante, que é a parte da configuração do site, né? Como que a gente vai fazer o SEO do site. Domínio, hospedagem, tudo legalzinho, otimizado. Interessante. E aí a gente vai para o planejamento de palavra-chave. Veja bem, isso aqui tudo é um método, tá, gente? É uma sequencial, se vocês prestar atenção. A gente começa escolhendo o nicho, que é a primeira etapa. Mas não tem nada, eu preciso de um nicho. Depois do nicho, eu preciso otimizar isso. Essa otimização aqui, ela é no domínio e na hospedagem. Se você comprar um domínio merda e comprar uma hospedagem merda, não tem game, tá ligado? Então, tu vai comprar hospedagem. Sequencial, tá ligado? Anota os passos aí. Primeiro passo, escolha o nicho. Anota aí, sério mesmo. Bota aí. Primeiro passo, escreve aí no chat. Primeiro passo, nicho. Bota assim, um, nicho. Que aí é o processo mesmo. Segundo passo, o on-site SEO, que é domínio e hospedagem. Ok? Um, nicho. Dois, on-site SEO. Três, as palavras. Tu já tem o nicho, você já tem o domínio e a hospedagem. Tu precisa das palavras. Então, esse módulo é focado só nas palavras. Escolhi as palavras. Depois que eu escolhi as palavras, eu vou construir meu site. Ok? Depois eu vou construir meu site. Tá entendendo que quando você chega com um site e fala, como que eu vou fazer SEO, não tem como? Porque o SEO, ele começa antes. O site, ele já é uma manifestação do trabalho que você fez de SEO. Não é o contrário. Não dá pra fazer o contrário. Um site, SEO, não dá. É SEO e site. Então, aqui, ó. De novo. Irmão, isso não é possível. Escolhi o nicho. Escolhi o domínio. Escolhi as palavras. Criei o site. Depois de ter criado o site, que é basicamente toda a estrutura de silo e tal, eu vou no conteúdo. Vou colocar o conteúdo. Né? Criei o site. Preciso do conteúdo. Então, tem todas as aulas aqui. Tem aula ao vivo que vai acontecer na semana que vem. Então, aqui no conteúdo, a importância do conteúdo, o tamanho do conteúdo, os fundamentos do conteúdo. E aula ao vivo de como fazer. Beleza? Então, tem tudo aqui. Depois do conteúdo. Aqui, essa aula aqui, né? Essa parte aqui é a construção do site. Então, tem toda a construção do site. Que ela entra aqui junto com o conteúdo, né? Parte da construção do site. Então, tem aqui todas as aulas da construção do site. Como colocar a imagem. Como subir o conteúdo. Como colocar as tabelas. Como colocar listas. Como configurar tudo. Como escolher o tema. Tudo. E depois também, a construção do site-wide. Que é como configurar os menus. Como configurar o site bar. A página de sobre. O XML, né? O sitemaps. Como indexar as páginas. Como fazer o IAT. Então, tudo isso daqui. Depois da gente ter feito o site, a gente tem que otimizar ele, né? E aí, vem a otimização do page. Que vai vir toda a otimização. Otimização, cabeçalho, TFDF. Depois disso, tem aqui meio que um adicional. Que é como roubar o hit snippet dos concorrentes. E aí, vem a manutenção do site. E aqui é meio que tipo o antigo e novo testamento. Que é divisão. Por quê? A manutenção do site é o que você vai fazer depois de ter feito todas essas etapas. Ou seja, o que fazer, o conteúdo fresh, como você vai adicionar mais que hoje. Como é que você vai atualizar o conteúdo. Qual o tópico que você vai focar. Tem tudo aqui. E aí, que vem a parte interessante. Que vem a segunda parte, né? Que é a parte da otimização, da conversão. Que, inclusive, nós tivemos essa aula aqui hoje. E aí, você tem a parte do off-page. Que é a parte de backlink. A parte das citações locais. Os backlinks. PBL. E as aulas complementares. Que isso aqui, as aulas complementares. São como precificar o seu site, basicamente. Tem como chegar na primeira página em sete semanas. É um checklist de processo para chegar na primeira página. Incluindo tudo esse processo. Seleção do nicho e tal. O e-mail marketing para o afiliado. Como melhorar em 80% o posicionamento de um site que já existe. E aí, eu botei um bônus aqui depois. Ah, não. Eu botei o estudo de caso. De um site que nós fizemos. E botamos na primeira página em duas semanas. Então, tem todo o processo. Seleção do nicho. Criação do conteúdo. Criação do site. Tem tudo aqui. E também, o reprise da comunidade. Aqui na comunidade, a gente colocou um estudo de caso. Que é a aprovação da conta do Excess. Porque muita gente estava querendo aprovar a conta do Excess. Para oferecer esse serviço como consultor. Então, a gente fez. Eu mostrei o case de como é que aprova a conta. Mostrei as minhas contas que eu tenho aprovada. Está lá dentro. As contas que a gente aprovou. Exatamente como a gente fez para poder aprovar. E como que se aprova. E também, o estudo de caso do Flip de 100 mil reais. Um case legal. E como organizar os seus projetos. Depois, quatro maneiras de monetizar o site. Esse aqui é o conteúdo da comunidade, tá? Que a gente tem replay lá dentro. Esse aqui é o conteúdo puro da comunidade. E a apresentação do Kyle, que está traduzindo, né? Que eu falei, a gente já fez, né? Vou traduzir e vai entrar de bônus aqui também. Que é como usar o Page Optimizer. O próprio Kyle, o dono da ferramenta. Mano, o dono da ferramenta. Essa ferramenta aqui, mano. Ferramenta internacional. Ferramenta reconhecida internacionalmente. Olha isso aqui. Ahrefs, tá ligado? Tipo, os maiores. Os maiores. Esse que é o Kyle. Então, tem, mano. O cara estava lá com a gente. Ensinando a usar a ferramenta. Que ele criou com a ferramenta top mundial. Sem noção do valor disso. Então, isso também, ele vai ficar aqui liberado. Isso aqui só está traduzindo, né? A legenda. Ele vai ficar liberado aqui dentro da área de membros do Afiliado Faixa Preta. Então, é isso que tem dentro do Afiliado Faixa Preta, mano. O Afiliado Faixa Preta, ele tem isso tudo. Basicamente, ele é um método completo. Para fazer com que você consiga criar, posicionar, lucrar com o site de afiliado na internet. Mesmo que você seja um completo iniciante. Se você está com dificuldade para poder monetizar o seu site. Tudo que você precisa fazer é entrar no meu treinamento gratuito. Lá eu vou te ensinar como criar, posicionar e lucrar. Até ser gistos com sites de afiliado. Mesmo que você seja um completo iniciante. Então, clica aqui e vai lá para o meu treinamento gratuito. E aí